Vamos para a apresentação. A apresentação da sala, o parque, o som do Ancone. E o Bianco também. Mas pode dar música, é? A vontade da saudade, viu? Aí vai. Vamos com a mão pedia o telefone. A rocha. A rocha. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Gale! Olha aqui a filmagem, manda ele olhar pra cá, dançar pra cá. Gale! Ei, olha pra cá, olha pra cá, olha só aí. Ih, ela não tá nem aí. Não, mas o corpo é melhor que a cara, é melhor o corpo. É, Raimunda, fica assim. Gale! Olha a filmagem! A famosa! Uma brilhante. Olha! Olha! Olha como quebra! Olha! Uuuuuh! Quebra, viu minha filha? Você tem umas pernas da academia! Diga, me lembra da filha? Olha Kiwi! Olha, olha, olha! Ei, eu tô todo com a perna agora! A gente não acisar, né? A gente não acisar, né? A gente não acisar. A gente não acisar, né? A gente não acisar. A gente não acisar. A gente não acisar. A gente não acisar. Olha a filha. Olha o cabelão dela! Olha! Olha! Olha a filha que você tá perdendo o quê pra estar numa banda! Olha! Olha a filha que você tá perdendo o quê pra estar numa banda! Ela lavou de arroba, acho. Cilindro de deutóide. Clarice, ela vai ser no arroba. Clarice, ela vai ser no arroba. Ela vai ser no arroba. Ela tem a mãozinha do piadinho. Ela vai ser no arroba. Ela vai ser no arroba. É diferente. Amir, vai falar.